E aí galera, eu sou o Marinal, se iniciando, mas vim pra vocês trazer hoje o vídeo atualizando vocês a respeito das minhas contas aí do Clash of Clans, né? Trazer algumas configurações e mostrar como é que elas estão evoluindo. Começar pela minha principal, a Marinal, tá? A Marinal está completamente maximizada, tá? Eu peito tudo até o talo, tá vendo? Só falta aqui o Aprendiz Consultor, que eu pretendo comprar com vocês aqui nesse vídeo. E falta o Quartel de Cerco, tá? 4 dias e 8 horas. Então, um pouquinho, né? Praticamente nada. E eu já tô com todos os pets full também, vocês podem ver, ó, todas as tropas. Falta apenas a barraca, né? Barraca pra dar aquela fortalecida. Também os pets aqui, tudo maximizado. Inclusive a Meleca Braba, né? Que agora não é mais Meleca, agora é Raiva Viva. Raiva Viva, os personagens mudaram o nome, talvez não gostaram muito, né? Da Meleca e deram uma certa ripada. E eu vou continuar chamando de Meleca, né? Uma vez que colocaram. Não sei, vocês podem deixar nos comentários o que vocês acharam. Se Raiva Viva é porque o nome em inglês se chama Angry Jelly, entendeu? Então, Angry já vem de raiva, né? Eles fizeram meio que a tradução ao pé da letra, né? E Jelly é uma Água Viva. Então ficou esse nome meio estranho também, né? Nome meio aleatório. Vamos ver aqui. Todos os muros estão completados também. Então, Marinal, não tem mais praticamente nada pra eu fazer, só tem equipamentos. Vou mostrar como é que estão os equipamentos da Marinal, tá? Eu pei a manopla tá 21. Eu pei o frasco da Fúria do Rei, né? Eu estou com o boneco de curadoras maximizado. A flecha gigante. Estou também com o frasco de invisibilidade. Esses dois equipamentos, a manopla e a flecha congelante, eu não pei pelo simples fato que pra levar do 21 pro 27 é muito minério. Por exemplo, se eu colocar a manopla aqui, já está 3.100, uma quantidade absurda de minérios. Então, eu prefiro ter, por exemplo, a flecha gigante level 18 do que ter a flecha level 1 e essa flecha congelante level 27. Porque é muito do 21 ao 27. Eu acredito que o ideal vocês é colocarem até ali, pelo menos, o level 18, level 21. Dali pra cima, agora eu posso começar a opar. Agora eu vou começar a opar a manopla. Porque o resto já está tudo maximizado. Eu acho mais interessante eu ter várias opções de equipamentos diferentes do que ter, por exemplo, uma manopla 27 e não ter o resto, tá? Mas agora eu vou começar a trabalhar um pouquinho a manopla. Mostrar os equipamentos do guardião. Eu estou com a grande maioria deles, né? Todos praticamente maximizados. Só falta a gema da vida aqui em si, pelo menos pra CV16, é o equipamento do guardião mais fraco, tá? Ele é muito bom numa configuração de CV11 e CV12. Porém, CV16, né? CV15, acho que ali do CV13 pra cima já começa a cair um pouco da força, tá? Então, pra CV mais baixo, vocês podem ter a gema da vida. Pra CV alto, não funciona também. Estou com a bola maximizada. Estou com a gema da fúria. Estou com o tomo de cura e o tomo eterno, que é o mais forte dele. E agora nós temos também frasco e boneco de hog estão maximizados também. Aqui estou com um certo problema na marinal, que é o quê? Estou com pouco minério azul. Que é o contrário das outras contas. Minhas outras CV16, o minério azul está sobrando. Aqui, por algum motivo, estou com pouco minério azul. Uma ligeira doença. Eu pei também aqui a lança brutal da urina, só pra dar uma testada, mas ela não está muito boa, tá? Eu não aconselho tanto vocês uparem. Eu pei mais pra dar uma testada, trazer aí pro canal alguns conteúdos. Vamos upar aqui a manopla. Mandar essa manopla, pô. Agora que já está um monte de equipamento bem maximizado, eu já consigo upar bastante manopla, tá? Mas, ó, tá vendo que é muito, é muito, mano? É muito minério, ó. Já foi aqui praticamente tudo. Vamos lá. Um fortalecimento. A manopla está leve 24, um level monstro, hein, ó. Você leva aqui, um level roubado. Estou aqui também. Medalha de rede, eu gastei tudo. Eu nem estou comprando minério estelar com medalha de rede, tá? Minha minério estelar está sobrando também, ó. Tá vendo? Estou com metade ali do armazenamento cheio. 469 de mil. Nem estou gastando tanto. Aqui tem o Call of Games, que eu tenho que finalizar. Gemas, eu também não estou comprando minério estelar. Estou comprando principalmente o minério azul. Acho que eu vou comprar um pouquinho aqui, ó. Acho que dá pra upar mais um level, tá? Porque eu estou com muitas gemas. Então, vamos comprar, tá? Comprar esse aqui. Deixar essa minha manopla maximizada. O mais cedo possível. Consegui upar mais um level. Estelar é 25. Daqui a pouco está full. Minha manopla vai ficar bem roubada, né? E agora, o que está faltando aqui na Marinal? Comprar o nosso aprendiz de construtor. Muitas pessoas me perguntaram se vale a pena. Mesmo a minha vila já estando full, eu vou comprar. Porque em atualizações futuras, eu pretendo usar ele bastante. Então, vamos começar comprando aqui. Até porque ele tem que estar full pra a vila estar full. Uma quantidade absurda de gemas, hein? 500 gemas. Vamos lá. Acabei de upar. Ó, upei. Confirmar. Melhorar mais uma. Confirmar. Melhorar outra. Confirmar. Melhorar mais uma. Confirmar outra. Nossa, quantidade absurda, hein? Ó, está maximizado. Está full até o talo. Eu gastei 6.500 gemas. É gemas, né? Ainda bem que eu estou com um monte. Mas agora está maximizado. Isso aqui vai ajudar bastante quando sai atualização. Alguma configuração de atualização eu uso, né? Porque vai ser muito bom pra upar herói. Acelerar o herói por 8 horas vai ajudar muito. Porque eu não vou ficar muito tempo com os heróis upando. E eu acho que vai dar uma fortalecida boa, tá? Então, eu estou com aprendiz de construtor full também na Marinal. Onde que ele está aqui? Está aqui, ó. Ele acelera isso aqui. Eu acho que ele não acelera a forja, né? Acho que aparentemente... É, ele não acelera a forja. Não tem como botar ele na forja. Tem como colocar ele só nas outras configurações. Mas como a minha vila está full até o talo, não vai ter tanto fortalecimento. Então, falta só isso aqui. Pra minha vila ficar completamente maximizada. Que é o meu quartel de cerco. Daqui a 4 dias. Top. Um fortalecimento. E o passo ainda não vou finalizar. Vou finalizar com vocês. Final do mês. Vamos lá pra minhas outras contas. Que eu também tenho uma quantidade enorme de gemas. E eu quero gastar gemas nelas. Estou aqui na minha CV10. Essa aqui está com 7 mil gemas, né? Essas gemas aqui eu juntei comprando basicamente os construtores. Porque quando a Supercell lança ali, né? De começo a endvila. Pra você comprar os novos construtores. Você compra e ainda ganha um bônus de gemas. Então, estou com uma quantidade muito boa. Além do fato de eu estar sempre comprando base, tá? Então, aqui a Deep Now, né? Eu pretendo também comprar. Então, o novo construtor aqui. O aprendiz de construtor. Eu vou usar basicamente pra upar herói, tá? Eu acho que a configuração melhor é pra sempre ter os heróis disponíveis. Como vocês podem ver, eu estou upando o rei. Então, aqui já vai me chatear um pouquinho, entendeu? Eu já consigo mandar o rei. Consegui upar outro leve. Deixa eu ver como é que está a minha rainha. A rainha falta mais um pouquinho aqui, né? Pra eu conseguir finalizar. Eu até posso colocar mais um pouquinho de lixir negro aqui, ó. Eu junto mais um pouquinho. Consigo botar a rainha pra upar. E aí eu vou ter os dois heróis upando. Tá vendo? Isso aqui é coisa que atrapalha, né? Principalmente o pessoal que tem que jogar a liga. Tem que jogar a guerra. E aí o que acontece? Eu consegui desbloquear. Vamos upar já, sem muita enrolação. Confirmar aqui, ó. Confirmar, melhorar. Confirmar, melhorar. Ah, nossa, tem um limite. Ah, não dá pra upar até o último. Ah, tem um limite de vila. Ah, não sabia. Não sabia, velho. Ah, entendi. Então você vai se desenvolvendo ao longo do tempo e vai upando. Ah, já queria meter o louco. Já queria upar tudo. Ah, tem um limite de centro de vila. Então o Supercell colocou isso aí pra o pessoal não sair metendo louco e upar os heróis muito rápido de começo. Loucura. Não sabia disso, tá? Acabei de saber aqui. Eu vou atribuir para o Rei Bárbaro, né? Pra ter o Rei mais rápido pro Farming. Vamos atribuir aí aqui, ó. Melhor ele ficar pronto em 6 horas e 53 minutos. 6 horas, tá tranquilo. Ah, então ali como tá vezes 2, vai passar 1 hora, só que eu vou ganhar 2 horas em cima. Então vai ficar pronto daqui a 6 horas e 51 minutos. Eu vou ganhar basicamente 2 horas de upgrade. Interessante, tá? Espero que eu consiga, né? De pouco em pouco, upar. Mas eu acho que isso aqui vai funcionar muito pra herói, tá? Se você não tem muito herói pra upar, não vale tanto a pena, tá? Se você já tá com herói full, não tem alguma configuração assim de muita gema sobrando. Aí você talvez não precisa, tá? Mas eu acho interessante ser upando de pouco em pouco. E focar ele quase que exclusivamente nos heróis. Acho que vai ser a melhor configuração pra ele. Vamos colocar mais alguma coisa pra gente ir upando. Vou fazer um pouquinho de muro aqui, na Deep Now. 2 milhões e 400 mil, tranquilo. O muro tá bem suave pra fazer, né? Ó, 3 milhões aqui, ó. O muro tá bem suave. Não tô tendo muita dificuldade pra fazer. Não acho ele tão interessante você colocar em defesa, tá? Só se o herói já estiver full, né? Aí você pode colocar alguma defesa, alguma defesa mais importante pra dar uma certa agilizada. Mas, no geral, eu vou usar muito. Porque daí eu tendo os heróis disponíveis pro farm, eu consigo farmar em liga mais alta. Entendeu? Farmando em liga mais alta, eu consigo pegar mais minérios. Que é uma das coisas que tá precisando bastante aqui na minha conta. Então, de certo modo, vai ajudar. Então, eu não gastei tantas gemas assim. Eu já estou com 6 mil, gastei mil geminhas aí. Vou mostrar meus equipamentos. Aqui, eu estou... Eu acabei upando a bola do rei, tá? Acabei upando. Porque aqui, como é um sende vila mais baixo, eu tô subindo bastante de liga. Já estou quase na cristal. Eu tô pegando bastante minérios, porque eu tô indo em guerra. Eu também faço todos os eventos. Os eventos que apareceu, né? Esse último evento. Peguei bastante minério. Eu pego bônus todos os dias. Então, o que acontece é que eu tô upando relativamente rápido os equipamentos. Tá vendo? A minha manopla tá level 15 aqui, né? O que é bem alto pra CV10. Aí, também, a minha flecha congelante é nível 12. Acabei até upando a minha flecha gigante pra nível 9, tá? Eu, obviamente, tenho alguns equipamentos que eu nem mexi. Como o bigode, a bota e o boneco de bárbaro. Eu acho que eu vou upar um pouquinho com vocês aqui o quê? Acho que o frasco de invisibilidade já está full, porque no CV10 vai até nível 12. Dá pra upar o frasco de fúria, dá pra upar a flecha gigante. Acho que eu vou upar o frasco de fúria, no geral, né? Mais 2 mil aqui. Mais, ó, o frasco de fúria já está maximizado. Tá vendo? Então, aqui, tô conseguindo ganhar bastante. Bastante minérios. A minha ideia é subir de liga o máximo que eu conseguir. Então, tá aí. Não deixei o Aprendiz de Construtor full, mas o pay ele o máximo possível pro Send Vila. Assim, conforme eu for upando de pouco em pouco, eu vou conseguir deixar ele level mais alto. Então, vocês podem deixar nos comentários se vocês compraram o Aprendiz de Construtor. Eu aconselho, né? Eu aconselho vocês comprarem. Principalmente o pessoal que for servir mais baixo. Você vai upando a vila. Você vai juntando gema, preferencialmente. E aí você vai comprando. Cada vez que você vai upando o Send Vila, você vai conseguindo pegar mais um level dele, né? Clan Games também dá bastante aqui, ó. Você tem essa opção de pegar 100 gemas. Você vai juntando. E aí você usa ele nos heróis, tá? Acho que vai ser a melhor configuração. Sempre ter herói ativo, upares mais rapidamente. Você vai conseguir usar eles pra farmar e pra atacar em guerra. E aí você pega mais minérios. E aí você consegue upar mais os equipamentos. E assim vai, entendeu? Então tá aqui. Essa é a minha vila, tá? Minha CV10zinha aí. Eu tô fortalecendo, né? Tô upando sempre que possível. Tem algumas defesas novas que eu nem coloquei. Mas vou colocar um pouco mais pra frente. Tô upando as defesas pesadas primeiro, tá? Aqui eu botei, ó. Duas bestas. O canhão só pra completar. O Rei Barbo tá com Aprendiz de Construtor. E estou upando a Rainha Arqueira também, tá? Vamos lá pra Pangolas, então. Mostrar só como é que tá a minha CV12 Coringa. Tá aqui a Pangolas. A Pangola eu já deixei o CV nível 5, né? Porque ouro aqui tá sempre sobrando. Porque a única coisa que eu preciso aqui é elixir, tá? Elixir tá me atrapalhando um pouco. Tá? Então tá tudo level 1, né? Como vocês podem ver. Todas as construções level 1. Eu solpei basicamente aquilo que eu preciso pra tropa. O acampamento ainda falta um pouco. Deixa eu ver se eu tenho medalhas. Tenho 200 medalhas, tá? Poderia usar o martelo de construção pra upar o acampamento aqui. Dá uma certa ajuda, né? Porque realmente é muito, tá? É muito recurso pra upar. Eu comprei martelo de construção, tá? Tô levando ela pra algumas ligas. O castelo do clã. Ah, o castelo do clã tem que upar ainda também, hein? Ah, o castelo do clã tem que upar. Então acho que eu vou usar no castelo do clã. Aparentemente o que mais custa aqui, né? 8 milhões o castelo do clã. Falta o quartel também. Mas eu acho que o castelo do clã é o que mais custa. Vamos usar esse martelinho aqui, ó. Top. Martelo das construções. Agora eu posso usar o quê? O que que tá faltando aqui que eu posso colocar? Depósito de ouro falta. Falta o depósito de ouro aqui, tá? Dá pra colocar um depósito de ouro. Dá pra usar uma runa de lixir. Será que eu tenho? Não, eu não tenho porque essa aqui não tô comprando passe, né? Até porque não faz muito sentido comprar um passe numa conta que eu nem preciso de tanto recurso. Isso aqui tá me enchendo um pouco o saco, tá? Porque eu tô atacando de drag e aí não consigo subir muito de liga, tá vendo? Eu tenho que começar a usar um pouquinho mais o super bárbaro, tá? Acho que meu bárbaro já está upado, tava full. Ó, meu bárbaro tá... Não, ainda não está full. Preciso de 5 milhões pro bárbaro. Tá complicado farmar isso aqui, tá? Não tá muito fácil, né? Você tem que ter um certo tempo pra conseguir farmar. Falta o depósito de lixir negro. Aqui eu coloquei o depósito de ouro e um acampamento que eu consegui colocar também, tá? E aí, acho que falta oficina eu colocar. Mas tá faltando muito elixir, tá? Elixir tá me atrapalhando um pouco. Ó, depósito de lixir eu consigo upar. Dá pra colocar um aqui, ó. Dá pra colocar um depósito de lixir. E eu tô tentando juntar elixir na medida possível, só que tá complicado, tá? Tá complicado, tem que atacar um pouco mais. Não tô com tanto tempo pra farmar essa vila. Essa aqui que realmente precisa de um pouco mais de atenção. Porque realmente é muito elixir que você tem que pegar. E como eu não tô comprando passe, eu não consigo runa. E eu também até... Ó, só posso pegar um pouquinho de elixir aqui, ó. Top. E aqui comprar um pouquinho, tá? Vou comprar um pouquinho. Na verdade, comprar tudo. Aqui, ó. Um conhecimento. E vamos ver aqui como é que estão meus equipamentos nessa conta, tá? Aqui também tô conseguindo pegar bastante minério, tá? Ó, o tomo... O tomo da vida aqui do guardião é o tomo eterno. Tá completamente maximizado. Acho que pro nível não. Falta mais três. Acho que vai ter o level 15. Eu já deixei a manópolis no level 15. Frasco de fúria tá bem upado. Eu também tô com o frasco de invisibilidade que eu pei bem. E também tô com a flecha congelante nível 9. E qual que é o mais importante aqui pra upar? Eu acho que o do guardião. Eu acho que eu vou upar esse aqui. O tomo eterno, tá? Pra nível 15 vai dar uma fortalecida, tá? Esse aqui é um dos melhores equipamentos de todos. Acho que a duração de habilidade talvez vai pra 9 segundos. Acho que é o melhor... É, é o melhor deles aqui, tá? Vou mandar um level, outro level. Agora já precisa de 600. 600 minério roxo, tá? Aqui já tá um pouco mais difícil de eu conseguir upar. Porque eu tô farmando em liga mais baixa. 1.440 é muito pouco troféu. Mas eu não consigo subir tanto, entendeu? Eu precisaria ficar mais tempo. Fazer mais ataques por dia, entendeu? 10, 12, 15. Essa vila... Esse estilo de vila dá bastante trabalho, tá? Às vezes não parece. Porque você não precisa farmar tanto. Não precisa farmar muro. Mas realmente a parte do elixir. E a parte de farmar em liga alta é muito difícil. Você tem que fazer muitos ataques por dia. Bem mais do que uma vila normal. Então ela dá mais trabalho do que parece, tá? Eu tô tendo uma certa dificuldade. Mas ela está indo, tá? De pouco em pouco eu tô conseguindo upar. Já está a CV12. Eu pretendo deixar toda a parte de tropa full aqui no CV12. E os equipamentos razoáveis antes de mandar pra CV13. Assim eu vou upando ela de pouco em pouco. E tá aí. Assim que está a Pangolas. Minha vila com tudo level 1. Pra quem queria acompanhar. Preciso upar o Bárbaro, tá? Pra começar a farmar de Super Bárbaro. E trocar um pouquinho. Tá? Porque eu acho que o Super Bárbaro vou conseguir farmar em liga mais alta. Ter um fortalecimento maior. E é isso, pessoal. Mostrando as minhas vilas aí. Como é que elas estão. Meus equipamentos. E também respeito do aprendiz e costor pra vocês. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Só não esquece de usar meu código marinal. Na loja, tá? Essa coisa me ajuda bastante. Dá uma fortalecida a moça pro meu trabalho. Também se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. E aí, tchau.